Fernando Vendrel junta-se à conversa com David Bonneville. O produtor e o realizador recordam como se conheceram e desvendam os segredos de Cigano. Uma das coisas que eu acho mais maravilhosas é que há mil e uma coisas a acontecer no filme, através do rosto e da confrontação dos atores. O filme abre-se muito às emoções e às sensações. Era o filme que eu queria. Era exatamente o que eu queria. Ao meu estatuto como realizador, acho que foi assim um passo adiante. A curta que exibimos, escrita e realizada por David Bonneville e produzida por Fernando Vendrel, venceu em 2013 a competição nacional do Curtas Vila do Conde. Bueno, bueno. Pega lá. Anda lá, lá, currido, fuma. Atende a Rielanda. Esta semana no Curtas às Quartas, David Bonneville e Fernando Vendrel. Às 21h no TVC2HD.